Portugal. Paula Santos e Rafael Homem, a SIC em Pequim. E agora notícias aqui de Lisboa, a professora Virginia Trigo, uma vez mais, boa noite. O ISCTE, mais especificamente a Business School do ISCTE, na qual a senhora está integrada, conseguiu ter um doutoramento oficialmente aprovado pelo Ministério da Educação Chinesa. Ora, isto, ou chinesa aliás, isto é inédito em Portugal, não é? Sim, eu penso que sim. Temos aliás dois. Temos um em Chengdu, com a University of Electronic Science and Technology of China, portanto, um doutoramento que já foi também aprovado pelo Ministério da Educação Chinesa, em 2011. E agora foi aprovado o outro com a Southern Medical University. Portanto, o primeiro a que eu me referi é para homens de negócio, donos de empresas, gestores de empresas estatais e o segundo para gestão hospitalar. Portanto, neste momento a China tem uma grande reforma do sistema de saúde. Gestão de empresas ligadas à saúde. Exatamente. Salon Medical University, de China, de Cantão, que também é bastante desenvolvida nesta zona. Exato, exato. Este processo de acreditação de um curso deve ser muito complexo na China. É, é bastante complexo. Nós temos de... Isto levou imenso tempo a conseguir? Levou. Para já, quer dizer, o ter chegado até ao momento da aprovação, ou de começarmos a negociar a aprovação, posso dizer que levou 20 e tal anos. Porque começou desde que nós fomos para a China e que o ISCTE começou a dar alguns mestrados na China. Começou a formar alunos, primeiro em doutoramentos aqui no ISCTE. Esses alunos transportaram consigo a semente, digamos, do ISCTE e de Portugal também. E do prestígio do ISCTE. Exatamente. E, uma vez, com lugares de alguma proeminência nas universidades para onde foram trabalhar e com possibilidade de tomarem decisões, convidaram-nos para começarmos a desenvolver estes programas de doutoramento. Que, primeiro, foi em Chengdu, como disse, e agora, mais recentemente, em Cantão. Mas, neste momento, já temos 140 doutorandos. O que é um número absolutamente fantástico. E, de facto, a partir do momento em que isto é aprovado, como diz pelo Ministério da Educação Chinês, vai ter, com certeza, muito mais... Conseguir a confiança da academia chinesa não pode ser fácil. Não é fácil. Não é fácil, mas é, de facto, é um grande conhecimento da nossa parte, da parte do ISCTE, que já investiu durante estes anos todos na aprendizagem da China, dos professores, dos nossos professores que vão lá dar aulas e que já têm também experiência dos alunos e uma grande sensibilidade cultural para, no fundo, entenderem todas essas particularidades a que se referiu e, no fundo, também para terem abertura para darem aulas de uma forma diferente e para supervisionarem teses de uma forma diferente. Portanto, penso que há uma grande abertura de todos os meus colegas dentro do ISCTE, que estão a supervisionar teses e que fazem ao longo de alguns anos. E há também um grande conhecimento mútuo entre... E uma aprendizagem mútua, porque há muita coisa que nós gostamos de saber e que é muito diferente na China e que aprendemos através deles. Qual é o idioma que utilizam no vosso Ministério? É o chinês e o inglês. Portanto, é bilíngue. Nós, há aulas que são dadas em inglês e que são traduzidas com tradução simultânea para chinês. É, aliás, o que as universidades estrangeiras estão a fazer na China. Todas elas. A senhora domina alguma das línguas principais na China? Não, da China não domino. Mas percebo, há muita coisa. E, digamos que o meu domínio, entre aspas, é domínio que se pode dizer que há uma amiga minha. Controlo, vamos lá ver. Pois, controlo, digamos, mais a nível cultural e do entendimento daquilo, o que eu posso fazer, até onde é que posso ir, que caminhos devo tomar, que pessoas devo contactar, o que é que devo fazer, o que é que não devo fazer. Penso que isso é mais importante e já agora falo, isso até inclusive para os próprios homens de negócios. A preocupação, às vezes, que nós temos com o aprender chinês não é tão relevante como aprender a cultura, aprender a história, até a geografia e a política da China e, sobretudo, gostar da China. Porque aquilo é tão diferente que, se nós não gostamos, começamos a ter uma certa resistência à cultura e as coisas não começam a ocorrer bem. A senhora está na posição ideal. Nós vimos ali a reportagem de hoje. Há uma diferença de horas também, colossal, como tudo na China, mas a mais recente reportagem com um alto funcionário chinês... Há de ser o próximo presidente. Há de ser o próximo homem de partido e governo e aí começam as subtilezas nas distinções a receber um dignitário português com toda a pompa e circunstância. Isto significa o quê na sua leitura? Eu penso que Portugal, desde sempre, não é de agora, mas desde sempre, tem um capital de simpatia grande na Ásia, não só na China, mas em toda a Ásia. Esse capital de simpatia talvez possa ser melhor aproveitado do que aquilo que tem sido. Portanto, se há regiões do mundo onde nós somos naturalmente, não há antagonismos relativamente a Portugal, é na Ásia. Na China em concreto, porque tivemos atitudes diferentes de outros parceiros europeus... A nossa comunização não foi opressora na China? Não foi tanto quanto outras. Historicamente nós fomos convidados, aparentemente. Exato. Aparentemente mudámos um pouco de atitude quando foi o Ferreira do Amaral e com os ventos da história, no século XIX, mas até o século XIX, Macau, por exemplo, não era uma colónia. Só passou a ser a partir do Ferreira do Amaral, portanto, só a partir do século XIX. Até aí era algo que era arrendado, havia um mandarim, ainda existe em Macau hoje em dia a casa do mandarim. Não sei se já estará reconstruído ou não, mas o mandarim, digamos, era a autoridade local e os portugueses ocupavam, mas numa perspetiva de arrendamento e de convivência com a administração chinesa. E isso pode dar frutos hoje em dia, não é? Sim, pode dar frutos. Essa boa imagem. A senhora viveu em Macau imenso tempo? Sim, eu vivi... O resto trabalhou também em Cantão, portanto... Sim, sim, fiz o doutoramento em Cantão e tenho em Macau, vivi até 2001. Na Universidade de Macau. Estive na Universidade e depois no Instituto de Formação Turística de Macau até 2001, entre 89 e 2001. Mas durante todo este tempo, eu fui muitas vezes às Chinas, estive durante longos períodos, até quando não havia ninguém na China, porque era isolado, quer dizer, ninguém, estrangeiro, os chineses havia muitos, obviamente. Mas a dar aulas, e durante um ou dois meses, e de facto tudo isso foi muito útil para aquilo que eu hoje... Tecnicamente falando, desde os tempos de Deng Xiaoping, de resto, é uma das partes do meu currículo que eu me honro muito de ter participado. Foi um encontro entre o General e Anos, Presidente da República, e ainda vivo Deng Xiaoping no Palácio do Povo. Estava a tentar ver se aquilo tinha sido no Palácio do Povo, aparentemente não foi. Pois parece que não. Mas esse foi um momento, assim, histórico que é difícil de esquecer, com toda aquela ritualidade. Mas nessa altura falou-se, nos dois modelos da China, uma tentativa de coexistir, por exemplo, no centralismo democrático, com um partido absolutamente centralizador, e com a consciência de que o mundo se abria. Como é que a senhora concilia esses mundos num modelo de negócios? Que é essa a sua área de especialidade? Mas uma das características, exatamente, dos chineses é a conciliação dos opostos. Portanto, mesmo em termos de definição, exatamente, não existe preto sem branco, o branco existe porque existe o preto, não somos capazes de distinguir uma coisa... Decentralismo sem descentralização. Aliás, a China é muito descentralizada e é muito descentralizada. É um país que é muito descentralizado. E isso, por exemplo, há um desconhecimento de muitas empresas. Muitas empresas querem negociar diretamente com Pequim ou querem ir diretamente a Pequim. Mas, na realidade, muito poder está nas províncias e está nos governos provinciais. Nós, por exemplo, o ISCTE, estes acordos que fizemos, eles foram decididos em Pequim, a acreditação, mas todo o nosso contacto, todo o nosso guanxi, digamos, o nosso sistema de relacionamento, se faz com as províncias, se faz com as universidades que existem nestas províncias. Mas fazemos de acordo com os ventos da história, que também é muito importante, portanto, entender os ventos da história. Há uma tradição de Cantão para ser uma província exposta ao mundo e aberta ao mundo. É a primeira, por exemplo, durante toda a Revolução Cultural, a Feira de Cantão foi sempre existiu. E mais próxima de Hong Kong também. Exato, mais próxima de Hong Kong e, digamos, aquela onde entram as moscas, para utilizar uma expressão do Deng Xiaoping. Portanto, nós... Aquela onde entrou... Onde entrou as moscas. É necessário abrir as janelas, entram moscas, mas também entrar fresco. E, portanto, nós temos... É conciliação... Isso é do Deng Xiaoping. É do Deng Xiaoping. A política de abertura é abrir as janelas, vamos deixar entrar... Podem entrar moscas, mas entrar fresco. Entrar fresco. Entrar fresco. E, portanto, essa conciliação, essa admissão de que o bem existe, mas não existe o bem ser o mal. Não existe o mal ser o bem. Quer dizer, isso é muito, muito simples. E que então foi a janela, não é? Foi uma janela. E depois existe, já desde os anos 90, uma indicação do governo chinês de que é necessário ir para o oeste. De que é necessário desenvolver a parte oeste da China. E Chengdu está na parte oeste da China. Portanto, nós, ao, no fundo, concentrarmos-nos nessa região, estamos a seguir os ventos da história. E, portanto, quando muitas universidades pensam, ah, é muito mais interessante estar em Xangai, é muito mais interessante estar em Pequim, o ISCTEB pensa que não. Pensa que é muito mais interessante seguir os ventos da história. E estar numa província onde é bom, é indicativo e o governo chinês entende que se deve desenvolver este tipo de cooperação. Portanto, isto não é contra aquilo que o governo chinês indica, mas é contra aquilo que o governo chinês deseja. Eu digo recentemente, num jornal curiosamente americano, uma crónica que dizia na aula, a partir da altura em que os chineses tiverem uma moeda confortível, os menus nos restaurantes em Paris vão ser seguramente também em chinês. Pois, eles já constituem, por exemplo, em turismo, a maior massa, provavelmente, de turistas, sobretudo, a comprarem produtos de luxo. Estão a substituir os japoneses. Se nós formos a Paris, as grandes lojas já têm pessoas a falar mandarim e antigamente tinham pessoas a falar japonês. Hoje em dia é a falar em mandarim. Porque, embora eles, em termos proporcionais, a população com capacidade de compra seja reduzida em termos chineses, eles são 300 milhões e dentro de 5 ou 6 anos serão 400 milhões que têm a capacidade de compra e de viajar para o estrangeiro. E isso é muito importante para a educação, porque essa população também tem dinheiro para mandar estudar os filhos fora. E a educação é um grande produto para a exportação. Porque... A gente tem ganho nome, exatamente, nessa área. Fale-me dos nossos próprios filhos. Tem havido interesse, por exemplo, em adquirir, a nível de mestrado, terá que ser necessariamente tecnologia para penetrar nesses mercados por parte de alunos portugueses? Infelizmente, não. Eu digo infelizmente... Porquê? Por falta de... Eu penso que há... Nós ainda não vimos a dimensão do que estamos a... Não, ainda não vimos o elefante. E, digamos, está um elefante numa loja de louças e nós ainda não vimos o elefante. O António Mechia já o tinha visto. Pois é, ele já o tinha visto. Mas, na realidade, quer dizer, os nossos alunos não têm grande interesse para ir para a China. Nós, por exemplo, no ISCTE este ano tivemos um programa financiado pelo Banco Santander que o Santander deu três bolsas para alunos do ISCTE estarem durante seis meses em universidades chinesas. Não apareceram... Quando nós anunciámos isso, eram bolsas pagas, não apareceram muitos alunos a concorrer aos três lugares. Portanto, era... Seu pai, 12 ou 13 alunos. O que era... Penso eu que deveria despertar muito mais interesse. Nós temos também programas de intercâmbio com universidades chinesas. Recebemos aqui alunos chineses em regime de intercâmbio, muitos. E temos, de certo modo, de controlar a vinda desses alunos porque não temos alunos suficientes para mandar. Por ano há dois ou três alunos que querem fazer intercâmbio com universidades chinesas. Querem ir para a China. Não há, de facto... Eu penso que nós... Essa é uma zona que poderemos seguramente dinamizar. Sim, sim, sim. Mas eu creio que ainda estamos à espera que a China imploda. Qualquer coisa desse género. Aquilo vai desaparecer. E qual é a sua visão? Eu penso que não é na nossa geração, nem provavelmente nem dos nossos filhos. Isso vai acontecer. O crescimento e a bolha chinesa, se pode falar... Se se pode falar nesses termos... Há de acontecer. Há de acontecer. Há de acontecer. Mas a liquidez ainda neste momento é... Não é na nossa geração... Quando se olha aos números, é praticamente inesgotável. Há ainda uma grande parte para crescer. Quer dizer, há ainda um grande espaço de crescimento. Agora, é evidente, que todos nós sabemos, eles também sabem, quando eles dizem, como por exemplo há pouco disseram, que Portugal há de recuperar da crise económica, havemos de recuperar e havemos de cair na crise económica outra vez, porque esse é o ciclo. Aliás, os chineses descrevem o tempo como um helicoidal. As coisas repetem-se sempre as mesmas coisas, em circunstâncias diferentes. Nós vemos o tempo assim. E eles veem o tempo assim. Portanto, eles sabem que um dia também é onde vir outra vez é no declínio. Como já tiveram várias vezes. Tem 55 mil anos de história. Tiveram muitas vezes em cima e muitas vezes embaixo. Tive a ser menos meio século, talvez tentasse ir a alguma das aulas do ISCOTE com um mestrado dedicado à apontração nesse momento, que deve ser fantástico, não há dúvida nenhuma. Já já aprendi que em cantão a janela aberta que entra ao ar. É uma janela aberta que entra ao ar. Muito obrigada por ter vindo a este jornal. Muito obrigada a eu. Foi um prazer ter-lá aqui e parabéns pelo sucesso do ISCOTE com o doutoramento que me sinto lá. Professora Virginia Trigo, do ISCOTE Business School, curto, mesmo muito curto. Em intervalo agora e voltamos com o nosso Frente a Frente. Até já. Frente a Frente